Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Louvado Você está recebendo a folha para o quarto dia da novena Em honra de São Miguel As pessoas que nos acompanham também pela internet Nossa saudação Nesse dia da quarta novena Em honra do arcanjo São Miguel Todos receberam a folha? Vinde ó Deus em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Aleluia Eterno autor do mundo Que o céu e o mar guiais Segundo as nossas obras Rei justo nos pagais O Espírito soberbo As trevas condenastes Com muitos companheiros E os anjos bons firmastes Tais anjos Tais anjos enviai-nos E dai-lhes por missão Guiar os nossos passos Até a salvação Que venham consolar-nos Mostrar-nos vosso amor Guiar-nos para o bem Vencendo o tentador Guiai-nos pelos anjos E ai-nos pelos anjos Ó Deus Durante a vida Por sua mão nos levem A glória prometida A voz Deus Deus Uno e trino Louvor De todo Bem Possamos Com os anjos Nos céus Vos ver Amém Cântico de Daniel Juntos na antífona Vós Anjos do Senhor Bendizei-o Para sempre Obras do Senhor Bendizei-o Senhor Louvai-o E exaltai-o Pelo século Sem fim Céus do Senhor Bendizei-o Senhor Anjos do Senhor Bendizei-o Senhor Águas do alto céu Bendizei-o Senhor Potências do Senhor Bendizei-o Senhor Lua e sol Bendizei-o Senhor Astros e estrelas Bendizei-o Senhor Chuvas e orvalhos Bendizei-o Senhor Brisas e ventos Bendizei-o Senhor Fogo e calor Bendizei-o Senhor Frio e ardor Bendizei-o Senhor Orvalhos e garoas Bendizei-o Senhor Geada e frio Bendizei-o Senhor Gelos e neves Bendizei-o Senhor Noites e dias Bendizei-o Senhor Luzes e trevas Bendizei-o Senhor Raios e nuvens Bendizei-o Senhor Bendizei-o Senhor Louvai-o e exaltaio Pelo século Pelo século sem fim Montes e colinas Bendizei-o Senhor Plantas da terra Bendizei-o Senhor Bares e rios Bendizei-o Senhor Fontes e nascentes Bendizei-o Senhor Baleias e peixes Bendizei-o Senhor Pássaros do céu Bendizei-o Senhor Feras e rebanhos Bendizei-o Senhor Filhos dos homens Bendizei-o Senhor Filhos de Israel Bendizei-o Senhor Louvai-o e exaltaio Pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor Bendizei-o Senhor Servos do Senhor Bendizei-o Sim Almas dos justos Bendizei-o Bendizei-o Senhor Jovens Misael Ananias e Asarias Louvai-o e exaltaio Pelo século sem fim Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Louvemos Exaltemos Pelo século sem fim Bendito sois Senhor No firmamento Dos céus Sois digno De louvor E de glória Eternamente Vós Anjos Do Senhor Bendizei-o Para sempre A voz Graça E paz Da parte Da parte Daquele que é Que era E que vem Da parte Dos sete espíritos Que estão diante Do trono de Deus E da parte De Jesus Cristo A testemunha fiel O primeiro A ressuscitar Dentre os homens O soberano Dos reis Da terra A ele Que nos ama Que por seu sangue Nos libertou Dos nossos pecados A glória A glória E o poder Nesse pequeno trecho Nosso Deus Nosso Deus A trindade A trindade santa A Cristo Nosso Senhor Vencedor Da morte Ele que é adorado Pelos anjos E pelos santos Mensageiros Mensageiros Que mandastes Que mandastes Os anjos Para guardarem Os vossos servos Em todos Os seus caminhos Dai a todos Os que viajam Um feliz regresso A seus lares Com os anjos Cantamos O hino Da vossa glória Vós Vós que enviastes Os anjos A anunciar A paz Aos seres humanos Fazer Que eles Inspirem Sentimentos De paz A todos Os governantes De seus povos Com os anjos Cantamos O hino Da vossa glória Quando enviardes Os anjos No último dia Para convocar Os eleitos E todos Os pontos Da terra Fazer Que todos Os vossos Filhos E filhas Sejam contados Entre os eleitos Com os anjos Cantamos O hino Da vossa glória Ladainha De São Miguel Arcanjo Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Tende piedade De nós Jesus Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendei-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste Que sois Deus Tende piedade De nós Filho Redentor Do mundo Que sois Deus Tende piedade De nós Espírito Santo Que sois Deus Tende piedade De nós Trindade Santa Que sois o único Deus Tende piedade De nós Santa Maria Rainha dos anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio da graça De Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito Adorador Do verbo divino Rogai por nós São Miguel Coroado De honra E glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe Dos exércitos Do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta Estandarte Da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião Do Paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e Consolador Do povo israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor De fortaleza Da igreja militante Rogai por nós São Miguel Honra E alegria Da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte Dos cristãos Rogai por nós São Miguel Força daqueles Que combatem Pelo estandarte Da cruz Rogai por nós São Miguel Luz e confiança Das almas No último momento Da vida Rogai por nós São Miguel Socorro Muito certo Rogai por nós São Miguel Nosso auxílio Em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto Da sentença eterna Rogai por nós São Miguel Consolador Das almas Que estão No purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor Incumbiu De receber as almas Que estão No purgatório Rogai por nós São Miguel Nosso príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Ouvir-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Vem de piedade De nós Senhor Rogai por nós O glorioso São Miguel Arcanjo Príncipe Da igreja De Cristo Para que sejamos Dignos De suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Santificai-nos Por uma bênção Sempre nova E concedei-nos Pela intercessão De São Miguel Essa sabedoria Que nos ensina A juntar riquezas Do céu E a trocar os bens Do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis Reinais Por todos os séculos Dos séculos Amém Oração a São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Seja o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Que Deus Manifeste O seu poder Sobre ele Eis a nossa Humilde súplica E vós Príncipe Da milícia Celeste Com o poder Que Deus Os conferiu Precipitai No inferno A Satanás E os outros Espíritos Malignos Que andam pelo mundo Tentando as almas Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos São Miguel Arcanjo Que o Senhor Nos abençoe E nos guarde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Temos graças a Deus Amém 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 Obrigado.